E aí família, beleza? Aqui quem fala é o Baixa Memória E sejam bem-vindos minha família a mais um vídeo de Bad Wars E eu não estou sozinho novamente, vocês estão vendo aqui ó, 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 ó Eu estou com o time mais top deste Minecraft, a volta dele, peraí, peraí Ele, o cara mais lindo, o cara que tá construindo, protegendo a cama O querido, Fouse Gumbila Agora a gente tem a volta dele, o cara mais lindo de todos O cara que é muito legal, está tacando ferro E ele está fazendo uma ponte, é ele, o Pescoçudo E é isso pessoal, começamos o Bad Wars aí, valeu Beleza, vamos família, tem o Spock também aí, um brother nosso que a gente encontrou aí Não, não, Pock, Pock, pera, pera Pock não Bom, família, eu já estou indo para um time aqui, vamos ver se eu vou conseguir chegar perto desse time E vamos ver se o Baixa Memória vai conseguir ganhar Já matei, já matei Mas aí ele veio a gente Pera, pera Foi, foi, foi Ah, já, ah, não tem mais ninguém na ilha Família, vamos lá Vamos tentar ganhar deste jeito Eu tenho uma nova proposta Olha, tem um cara aqui, pera aí, pera aí Vou pegar ele por trás aqui, vou matar ele na mão Vou matar ele no diamante Ih, levou foda Vou matar ele no diamante Ah, levei dois Ah, levei Ah, ouf Não, não levei Não ganhei Por que que ele diga? Família, lembrando uma coisa muito importante E se você gosta de Bad Wars, não se esqueça de deixar o gostei Família, é muito importante que você deixe o gostei Porque toda vez que tem Bad Wars E você deixar o gostei É uma forma de você falar que você gosta E fora que o YouTube não divulga os vídeos Se você não deixar o gostei Então deixa para este vídeo Para ter mais vídeos Olha o cara Ó, 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 ó Sobe, sobe, sobe Vou atacar eles Vou atacar a PNT Vou atacar a PNT Agora já era Perdemos a cama Você parece burro Me protege Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Bom, família Vamos para a segunda rodada Já que a primeira deu ruim E vocês sabem que a gente gosta Quando vai na segunda rodada É isso, é verdade Tá, pessoal, vamos lá Vamos começar aqui, ó Eu vou determinar as coisas que cada um vai fazer Tudo bem? Tudo bem, capitão Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão Eu não vou ver direito Vamos lá, família Ó, Foser cuida da proteção Eu e o pescoçudo do ataque E o Spock, ele é bonitinho Só que eu O que será que passa na cabeça do Spock? Hoje eu vou ensinar uma brincadeira com palitos de fósforo Vai, Foser, pega aí, pega aí que eu vou pro time aqui do azul Vem comigo, vem comigo, vem comigo Boa, vem, outro, outro Amarelo foi, amarelo foi Nossa, tô aqui Boa, boa Morrei, morrei, morrei Bom, vamos lá, família Falam que na terceira dá sorte É o que me falaram, né Eu tô tentando, juro por Deus Vai, vamos começar aí Beleza Ó a cama sem proteção aí Ó aqui, time Vamos, cara Nossa, mano Agora que eu vi que Eu achei que era do meu time Caralho, eu sou um merda, meu irmão Eu achei que Boa, Cauê Eu achei que o cara tava me ajudando, velho Eu tô doido, velho Jogando Ventiói, velho Acho que faz tanto tempo que eu não jogo que eu tô ficando É maluco, João Tá, vai, vamos lá Tá ligado, irmão? Tô chegando, tô chegando Levei todos aqui, ó Levei todos, mano Me respeita o moço, tia Ah, não Ai, papai do céu Papai amado, vem Ah, não, velho Esses caras do verde é muito ruim, velho Meu Deus do céu O cara cai sozinho, velho Eu vou lá Eu vou ganhar agora, ó, ó Jubileu O amarelo que tá ali, ó Nada, velho O amarelo que tá ali, ó Farmando esmeralda e diamante Sem crê Eu vou levar os três como? Fica olhando, ó Eu vou levar os três como? Fica olhando, ó Vai vir dois aqui, ó Vai vir os dois, ó Vai vir, vai vir, vai vir um Ó, tá vindo os dois Aí a gente faz o quê? Desce aqui, ó Taca aqui, ó O iron gole E, mano, vai pra cima, men Já pega aqui, ó Um, levei um Ah, moleque Pai Um, levei um Ah, moleque É lógico que eu coloquei Mike Mines Pai é pai, tio Pai é pai, tio Ah, velho Tá brincando, mano Por que que esses caras tão se... Ah, mano Esses caras são muito ruins, meu Não, eu botei TNT Cara é muito ruim, meu Retira tudo que eu disse Eu vou bem Mano, o que que foi isso, velho Ai, papai Papai, nossa, velho Ainda bem que o cara entrou, meu Ainda bem que... Chefe, chefe Ah, não, velho O cara tem outro Boa, pocão Boa, pocão Nooo Uh Não, 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 não Tem que levar os esmeraldos Ah, velho, quantas bolas de neve ele tem, velho Vai, vai, vai Taca ali, ataca ali Boa, boa, boa Taca, taca Bora, bora, bora Beleza Ó, vamos todo mundo junto agora Bora, bora Só Família, agora a gente vai conseguir ganhar Se você confia Mesmo que esse mais maluco do Bad War Vai conseguir ganhar Comenta agora Ó, eu vou usar a poção Tacar a TNT E, mano, vou, vou Nossa, dá pra ir ali Eu não consigo passar Ah, não Eu consegui quebrar, meu Mano, eu consegui levar o cara, velho Tá de brinques, meu Consegui quebrar a cama Não, não Consegui levar Não, faltou só uma Nossa, tá brincando, meu Que azar, sério Que azar, meu Nossa, vocês são bons demais Esse é meu time Palmas Oi Palmas, velho Ó Só vaza Só vaza Tô na ilha deles, eles não tão me vendo Quebrei Vixi Boa Foge aqui Ah, moleque Vitória E aí, família Espero que você tenha curtido Este vídeo aqui no canal Se você curtiu Não se esqueça do gostei Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Tchau, família Falou Tchau Tchau Tchau